Por que que você foi banido? Ah, não fui eu, foi um amigo meu Por que ele foi banido? Não, ela não conseguiu abrir porta Ah, por que você? Ah, por que você ofendeu? Eu sou... Ah, você ofendeu o server lá Ah, eu sei que você ofendeu o chat do server, cara Não vou te expandir Ah, por... Só um passo Tipo, você deveria ter pensado muito antes de ensinar o servidor, cara Que tu sabe que isso deva o alimento zero Ah lá, mano, eu buco muito, eu já buquei É que... É que... É que havia... User disconnected from your channel E depois, já tinha que olhar 3 rondas E saiu da boa... Da boca pra fora A lumbares Não dá pra isso Eu acho que eu buquei Eu buquei Eu buquei Eu desbuquei Como é que... Ai, corre Ai, corre Help, 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 noice Sai correndo Noice, nesse onde é que você tá? Eu tô correndo Eu tô na ocasi... Eu tô na ocasi... Não, não vou falar Eu tô morrendo Eu tô na ocasi... é o e aí 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 machado de pedra eu vou mais não a e aí não não por e aí e aí isso ele 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 Ah, help me! Onde cê tá? De cima da casa, lá no spawn. Onde cê tá, velho? Fudeu! Fudeu! Corre, vai, ó! Ah, super, cê corre mais rápido, cê sabe. Eu quero pra ele me seguir. Pensei que cê era pra fazer miau. Cê é boa, velho? Cê vai, por mais atrás mêi, ó. Ah, buka. Ah, buka. Ok, ok, ok. Ok. Ah, ésta, caro, caro. Caro, 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 caro. Caro, 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 caro. Caro, caro, caro. e para mim também posso me achar de novo e aí tá vendo que eu não pernou 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 aqui tá eu acho que agora despernou eita despernou eita amanhã eita tá indo tudo rápido é normal ter um porco em cima da casa super normal é você esse porco aqui não não sei não eu não sou nada volta aqui não negócio branco só para fazer minha aula não é porra e ele faz um barulhinho de miau e nada não o bercega porque de novo e aí também de miau e agora ele faz miau ele pô fez miau fio gato mia obrigado e é o que falta miau olha lá miau ah tá 0.25 gente Voltar a jogar até crafting dead Eu já brinquei de Gatomia, uma vez eu quebrei guarda-roupa de casa Sabe, tinha uma parte que eu vejo que era pra colocar cobertor, né? Cobertor, serviço e essas coisas Aí tem umas gadzinhas de madeira Aí eu ficava passando, né? Eu ficava passando de parte em parte do guarda-roupa Porque eu caia na minha mãe, eu abria a porta Eu ia pro outro lado, quando eu ia abrir a outra porta, eu ia pro outro lado Aí uma vez eu fiquei no meio, o negócio quebrou Ela ainda fez pra se eu ter minha irmã sem querer Ela mereceu também Ela é uma vez quando quebrei A cama da minha mãe, que eu fiquei pulando em cima da cama Eu pulei tanto, velho, que eu quebrei Vai jogar assim de novo? Eu ainda tô dentro do jogo travado, velho Eu vou sair de servidão, na moral Então não joga ainda, eu vou ler os nomes dos caras pra vocês Eu quero ver, ó, peraí Bora lá no bateria Eita, desbugou Eita, eu tô apanhando Eita, eu tô apanhando Eita Ai, eu vou morrer, três coração Eita, terminou o jogo Ganhei Maniplex, anti-tun, cheat detectado Leg and fly You have, você foi movido para o lobby Foda-se, eu ganhei Vamos jogar o servidor da manteiga Eita, eu tô apanhando